Quando criaram o FNR, eu participei, fui para bem quatro reuniões em Fugalesa, para aproveitar a criação do Fundo Constitucional, porque é engraçado, na Constituição de 45, quando terminou a ditadura, criaram o Fundo das Secas, dentro do Brasil. Era 3% do orçamento federal que era para ser aplicado no Nordeste. Foi com essa verba que o Denox construiu os assuntos. Era com essa rubrica que alimentava nos convênios e o grupamento de engenharia para construir obra no Nordeste. Foi com essa rubrica que foi subscrito o capital inicial do Banco do Nordeste, como agência de fomento para o Nordeste. Foi bem, aí extinguiram o Fundo das Secas da Constituição em 67. O mesmo homem que criou o Banco do Nordeste, João Galmeda, fez a maior campanha na Constituição de 88, foi recriado o Fundo Constitucional. Só o número mesmo, 3%. Só que para aprovar no Congresso, por causa da bancada de São Paulo, tiveram que se compor, dos 3%, 1,8% vem para o Nordeste, 0,6% vai para o Centro-Oeste, 0,6% para o Norte. Numa área que é 6 sétimos do território do país, o Centro-Oeste mais o Norte, mais o Nordeste. Chega a ficar sendo um artigo ridículo da Constituição, né? Só se você olhar para o Brasil, aí ele diz, rapaz, eu cheguei à conclusão o seguinte, que quem se financiou com crédito rural na Nordeste, nos outros 10 anos, e não está em nada em frente, e pagou porque voltou de algum canto, inveteu, né? Está certo? É porque voltou de algum canto. E foi atrás, tinha bem uns 4 ou 5 funcionários públicos, que tinham acesso à crédito, não sei o quê, pagaram a conta com isso. E ficava rodando, na Assembleia de Comar Nova, apareceu um desses. Aí o senhor disse, se metiu numa concorrência, para fazer obra para o Estado, passou a mão, foi com esse dinheiro que ele pagou, e está aí contando voga. Quer dizer, ficou de cabeça para baixo. Desonesto é quem pagou. Está entendendo? Não é engraçado? Que situação horrível a gente está vivendo, né? Bom, agora veja, era só para mostrar como é. Bote a outra, por favor, para ver o negócio do mundo em dia de chuva. Essa, é bem depressa, essa daí, com chuva maior do que 5 milímetros. Uma chuva de 5 milímetros, se anteonde der uma de 30, e depois da manhã da outra de 30, uma de 5,5, ainda morre do que a do capim do pasto ou da lavoura, não é? Se é uma chuva de 5 milímetros isolada, não dá nada. Tanto que ele só considera a chuva mínima 10 milímetros. Se considerar a chuva mínima, repare, tem uma média de 14 dias com chuva maior que 10 milímetros. No semiárido. Eu tenho a impressão que, essencialmente, a situação é a mesma. Essa daí é lá em casa, no Cariri, onde chove menos do que aqui. Mas, em termos de número de dia de chuva, é capaz de ser uma coisa bem aproximada, não é? 14 dias, então, tem que raciocinar em cima daí. Por exemplo, se raciocinar em cima daí, tem a primeira coisa. Não adianta você trabalhar aqui com planta temporária, anual. Tem que ser com planta perene. Isso aí eu tinha aprendido antes. Eu de tratorista lá, Quando eu saí da Sudene, Em 64, Eu vi um pessoal, Eu arando terra, não é o assado lá de meu pai. E aí eu via peda de milho de todo tamanho. E eu era muito amigo do morador. Disse, não, isso aqui foi da primeira planta, Da segunda planta, da terceira planta. Dá uma juro planta. A segunda vem daí. E o meio da lavoura que nasceu, Aí eu digo, pelo amor de Deus, No mundo inteiro, Eu sou de planta, lavoura, uma única vez. Aqui numa região, Que o período de chuva é desse tamanho, Primeira planta, segunda planta, Esse negócio tá doido. Quer dizer, você já entra com a lavoura. Se chover bem certinho, Já estudaram isso lá no Cepat, Pra feijão e pra milho. Se você plantar até o dia 15 de março, Tem 36% de chance de boa colher. Pegando os anos todos, não é? E aí, uma vez que Maris, Antônio Maris, Em 82, candidato ao governador, A gente era muito amigo, Desde o tempo da universidade, Ele me botou encarregado da parte da agricultura, Pra fazer um projeto prévio, Que era pra ele usar na campanha, Seria um embrião do programa dele, De governo, se tivesse deleito. Eu tomei um susto. O maior município, Que mais produzia a mina, Paraíba, era Taperoá. Eu pensava que era lá pra baixo, Do lado do prédio onde chove. Ou era Taperoá, Ou Teixeira, Ou Monteiro. Aí eu pedi ao menino, Estuda esse negócio direitinho pra mim. Então, aquela produção que fazia do Taperoá o campeão, Acontecia dois anos em cada dez. Aliás, até 1,8 anos em cada dez. Bom, aí era engraçado, Você pegando uma série de dez anos, Não é nada, contando, No horizonte todo, Os dados tem lá na Secretaria da Agricultura, Desde 1936, De produção do município da Paraíba, Todinho. Então, você contando, Seria engraçado, Aquela produção que fazia do Taperoá o campeão, A verdade do pedaço, Acontecia dois anos em cada dez. Nos outros dois anos, Era zero, Uma cerca de 93, Uma de 98, Tá certo? Zero. E nos outros anos, Seis, A chuva da boneca, O garanique de maio, Que é um fenômeno meteorológico nacional, Pegava o milho e reduzia uma produção de 300, 400 quilos por hectare. Fazer disso, A base da vida econômica, E produtiva de uma região, É tornar ela vulnerável demais. Então, é o que eu digo, Nós somos vítimas, De uma anomalia institucional, Em termos de tecnologia e política. Tem que ser com planta perene, Porque a loteria da germinação, Você só pega uma vez, Como capimbufo, por exemplo. Tem campo de capimbufo, Lá cada vez três anos para formar. Começava, A lava a terra, Começava a plantar, A chuva arrochava, Os cantores se atolavam. Passava um mês, Quando desatolavam, Porque o arava não tinha mais chuva para germinar. Então, tem que ser com planta perene, Ou lavoura. É por isso que só dá certo fruta e cultura, Em termos econômicos. Com planta perene. Até no Vado São Francisco. As irrigação, Melão, melancia, não sei o que, Quando você dá certo, dá um pipoco. É uma coisa lotérica. Até com irrigação artificial. E é por isso que se consolidou no Vado São Francisco, Porque a irrigação de manga, Quanto mais aqui que a gente fica, No sequeiro, A mercê do regime da chuva. Está certo? Essa compreensão básica, Falta a ter nos técnicos, E nas instituições oficiais, Em relação ao Noguer. E é aí que começa, O pecado. Está certo? Bom, Agora deixa eu ver. É um indicador de uma enfermidade. Tem alguma coisa errada. Quer dizer, Criado rural nesse país, Passou a ser, Um problema do judiciário. Está certo? Da justiça. Tem uma coisa errada. É tão engraçado, Para poder encerrar essa parte, E voltar para as cabras, No mundo inteiro, Ninguém discute mais crédito rural, Na nação. Crédito rural é diferente, De crédito comercial, Ou crédito industrial. Se a sua atividade é o comércio, Seja uma pequena bodega, Ou um grande supermercado, Ou uma fabriqueta qualquer, Ou então uma grande fábrica, Você todo dia compra, Todo dia vende. Todo dia compra matéria pura, Para fabrica e venda o produto. Todo dia compra, Para reabastecer a prateleira, Todo dia vende. Criado rural é diferente. Então tem que entrar aí, Como componente do sistema de produção. Do mesmo jeito que a chuva, O fertilizante, O trato cultural, Está certo? E não é tratado assim. Veja, Estamos envolvidos, Há mais de dez anos, E discutir a dívida rural, Para trás. Enquanto está enganchado, E não resolve, Em relação ao Nordeste, A medida provisória feita, Tudo o que dizia respeito ao Nordeste, Foi vetado pelo presidente da república. O passou. Fizeram a segunda, Reintroduzir as coisas, Essas iniciativas, Sempre são dos parlamentares, Do sul e do sudeste. Que contam com a possibilidade, De uma renda regular, Amorada à lavoura deles, Que não é sujeito a seca. Como ele falou bem, Deputado do Nordeste, Não é nem lá. Só tem a três. Bom, Aí, É introduzido na outra medida provisória. E tinha uma, Uma emenda, Que está no quinto ano, Sucessivo de seca, Não pode exigir pagamento, Pré de nada. Foi Fernando Henrique, Engoliu as outras, Que tinha vetado no anterior, E esse aqui, Ele vetou. Está entendendo? Vetou essa aqui. E ontem dele, Ter sido votada, A outra medida provisória. Como ninguém mais quer, Está fazendo mobilização, No meio da rua, Na frente do Palácio do Governo, Da Assembleia, Na agência do Banco do Brasil, Na agência do Banco do Nordeste. É o movimento que ele vai fazer, Segunda-feira. Isso é uma, Uma enfermidade grave. Quer dizer, Os outros países do mundo, Nunca foi estudada a Caatinga, Nem a racionalização da Caatinga, Está certo? Agora, Repara uma coisa, Aquilo ali, É um estudo do Sepasa, Nas condições de Caatinga, Quer dizer, Fazendo na pecuária, Botando os bichos, Para comer na Caatinga, Do jeito que Deus fez, Precisa de 300 hectares, No Nordeste. Você pode ir até, Sim, E aí precisa, De 12 a 30 hectares, Com a cabeça. Uma cabeça aí, É uma vaca adulta, De 400 quilos, Ou 5 cabras, Ou 5 e não choveu. Agora, Se entra com um capim burro, Você pode ter, Uma a 1,5 hectares, Por cabeça. Está certo? Agora, Quando eu fui embora para lá, Só sabia mandar fazer silagem, Silagem, É a tecnologia dos americanos, Da zona de choque, Do molhado. Aí de repente, Eu digo, Vocês são uns vagabundos, Tem que olhar, Nas casas dos, De setaneiros. Tem a manjedoura de Belém, No setão, No caririnho de Nazaré, Lá, né? E eles acomodados, Na manjedoura, Não fez de feno. Quer dizer, Feno era da Bíblia. Está certo? Eu aí, Danê, Mas ele é a Bíblia, Porque os manuais, Que tem por aqui, Não serviam para mim, não. Era copiado lá, Do, Aí eu, Eu achei tão engraçado, A Bíblia, É um elo, Entre o homem e Deus, Não é? Se você olhar, Se você olhar por outro lado, Na Bíblia, Tem a crônica da vida, De um povo, Numa região seca. Moisés, Conduzindo o povo judeu, No deserto. E é engraçado, Na manjedoura de Belém, Tem uma vaca, Um jumentinho, Um cavalo, Não, Uma cabra, Uma ovelha. Eu digo, Não tinha uma lavourinha, Irrigada não. Tá certo? E, Quer dizer, O cariri, Do nordeste, O sertão, Do jeito da terra, Que o Cristo culeu para nascer, Só é viabilizado, Com pecuária, Desde o tempo do Cristo. Não é verdade? Foi bem. Agora, Veja uma coisa, O México, Quando eu fiz isso aí, Já faz bem, Uns oito anos, Ele tem um programa especial, De financiar, 200 milha, Equitários de buf por ano, Lá na terra dele. A Argentina tem um programa, De 100 mil hectares por ano. Aqui no nordeste, Eu fui acusado, De ter inventado, Capim buf, Que os australianos, Foram buscar na África, Em 1870, E é muito engraçado, As leguminosas, As plantas, Leguminosas, É a que tem proteína, Para completar, Com o capim buf. Sabe onde os australianos, Iam buscar? Os capim, Eles foram buscar no norte da África, E na Índia, Em 1870, E as leguminosas, Do mundo, E é uma nação, Que não tem pobreza, Nem miséria concentrada, As custas, De pecuária, Feita em cima, Das plantas certas, Com as raças animais, Certas, Está certo? Agora, E eles vieram buscar aqui, No nordeste, As plantas, De 1903, Veja, Esse capim, Que eles foram buscar, Em 1870, No norte da África, Na Índia, Até onde o Cristo nasceu, Que para mim, É o verdadeiro primeiro mundo, Eu estava tentando importar, Uma variedade desse capim, Que eu sabia somente o nome, Em 1971, Um século e um ano depois, Eu fui obrigado a pagar, 17 dólares, Por um quilo, Em vez de cinco, Porque era um capim, Eu paguei, De horas de trator, Eu arrancar e desmatar, Essas pragas, Porque invadiu o roçado, As pragas, Era o que eu devia estar plantando, Era as plantas nativas daqui, Leguminosas, As melhores do mundo, Está entendendo? Que os australianos, Que vieram buscar e levar, Inclusive de Itaperuá, Em 1903, E eu arrancando, Lá do feitucão, Tanto que é engraçado, Chegou de um jeito, Que os feitos, Chegando junto de mim, Diz aquela planta, É uma praga, É a boa, É a que eu devia estar plantando, Está entendendo? Bom, Então reparem, E a gente continua, Essa briga que eu peguei, Em 1971, Capim Cuxo, Já tem entrado na Bahia, Alguns anos antes, Uma variedade menor, Nós já estamos há 30 anos, E não se montou, Um programa de financiamento, E de fomento específico, Só plantio de bufas, Preveram o centro de pesquisa, Petrolina, Se você tivesse financiado, Pelo FME, E se fosse, Uma propriedade, De menos, De 5 hectares, Você empobrecia, 36% por ano, Comendo o seu patrimônio, 36% por ano, De 5 a 10 hectares, 21%, Está certo? Se você pagasse, As prestações do banco, Significava você, Comer seu patrimônio, 36% ao ano, Se fosse uma fazenda menor, Do que 5 hectares, 21, 8,5, 7, Quer dizer, O crédito rural, Aplicado no Nordeste, Significava botar o Nordeste, Como um povo, Um todo, A empobrecia, Entre 13,5% ao ano, Tinha que desembocar, Na inadimplência, Porque, Aqui está errado, Atrás, De botar correção monetária, E não sei o que, Os prazos são incompatíveis, E ignoram a seca, E os efeitos da seca, Quer dizer, São formulações, Tecnicamente incompetentes, Bom, Agora, Aí o mais engraçado, É o seguinte, É para, O movimento dos sem terra, E o Instituto de Economia Agrícola, Do Brasil, Que é do governo, Estava fazendo, A maior coca, Dos assentamentos, Que estavam sendo feitos, Pelo governo patado, Agora, De 1980, Até 96, A produção agrícola, Brasileira, Cresceu 200, De 89, A 96, 4%, Agora, De 89, A 96, A redução, Da renda rural, Foi 49%, É, É o que mais, Estava dizendo, Não tem mais, O que armar, Contra nós, Os produtores rurais, Do Nordeste, Está certo? Bom, E aí, Repare, Em que está, De São Paulo, De 95, A 96, Foram, Desassentado, 400 mil, Propriedade, O pessoal, Abandonou as terras, Largou, E foi-se embora, Para a favela da capital, Quer dizer, Ele já tinha a terra, Com escritura, Com tudinho, E correu, Expulso, Pela falta, De política agrícola, Só em dois anos, Foram, Fechadas em São Paulo, 400 mil, Propriedade, Que já estava regularizada, Com o vento ocupado, Quer dizer, É uma enorme faça, Agora bota o outro,